Música Segundo dia dos Jogos Internacionais Luteranos, as competições estão movimentando o campus Ubra Canoas. Vamos ao vivo até o Complexo Esportivo da Ubra, onde está o repórter Raí Quadros. Boa noite, Raí! A terça-feira foi movimentada com disputas nas quadras e nas piscinas, não é verdade? Boa noite, Bives! E bota movimentada nisso, hoje a gente já teve jogo de futsal, handball e xadrez. Vamos acompanhar um pouquinho das imagens desses jogos e como foram os jogos de hoje? Vamos começar falando do handball juvenil masculino. A gente teve os canoenses da Ubra São João, desculpe, os canoenses da Ubra São João, eles mesmos, que venceram os uruguaios do Colégio São Pablo por 10 a 5. E depois dessa vitória, o Colégio São João voltou à quadra, dessa vez para enfrentar os hexacampeões dos jogos e atual campeões do handball juvenil masculino do Instituto Concórdia Oberar da Argentina. E olha, deu bom para os irmãos. Instituto Concórdia Oberar 16, Colégio Ubra São João 9. No futsal mirim masculino, a escola Ubra São João de Alvorada venceu o Ubra São Lucas de Canoas por 5 a 1. Os atletas do Colégio Ubra Cristo Redentor enfrentaram o Colégio Concórdia de Canoas. Cristo Redentor perdeu de 10 a 2 para o Concórdia de Canoas. Vamos falar agora do xadrez. O xadrez foi bastante movimentado aqui nos Jogos Internacionais Luteranos. A gente teve o infantil feminino. Foi para o Colégio Ubra São João de Canoas. Olha, eles faturaram muitas medalhas hoje no xadrez. Levaram também o mirim feminino. O juvenil feminino no xadrez foi para o Colégio São Pablo do Uruguai. O infantil masculino também para o Colégio Ubra São João de Canoas. Os uruguaios do São Pablo levaram o mirim masculino. Já o juvenil masculino foi para o Ubra Cristo Redentor. E hoje à tarde eu estive na sede do Sesc Canoas, onde aconteceram as provas de natação. Foi muito legal porque os pais puderam acompanhar de pertinho os filhos. Eu conversei com três pessoas que ilustram um pouquinho dessa história. Vamos ver. Como é a sensação de ver o teu filho participando de uma competição importante internacional? Muito show, muito legal mesmo. Porque é muito importante para ele. Ele gosta bastante da natação. Ainda mais que ele conseguiu um tempo bem legal ali. Então foi muito bom mesmo. É muito legal. E como funciona a preparação dele? Ele participa? Como é a relação dele com a natação? Ele nada há oito meses no GNU, no Grêmio Náutico União. Então ele nada todos os dias. Segunda, sábado, duas horas todos os dias. Então ele pratica bastante. Faz bastante exercício de... A gente viu que estava aqui ansioso, né? Na expectativa de ver a filha competir. Como é que foi aí? Sabendo que ela ganhou o segundo lugar também, medalha de prata. Ótimo, ótimo. É muito bom. Serve como incentivo para a vida, né? Que nada cai do pé. Tem que batalhar, treinar. Bem legal. Muito importante o esporte na vida, enfim, do estudante. E como é que é a preparação dela? O contato dela com a natação? Onde que ela descobriu gostar do esporte? Ela nada desde os seis anos, 2013. Ela nada no Grêmio Náutico União. Está na equipe desde 2016. Participa de campeonato brasileiro, estadual, sul. Enfim, está acostumada a participar de competição. Ashley, falei com o teu pai, só que já está acostumada com competições. E levando mais uma medalha, como é que foi a sensação? Como é que foi lá dentro da piscina? É muito bom. É bom nadar, né? E foi muito bom ter a sensação, além da água quente, né? Mas foi bom. E eu estou vendo que tu trouxe torcida aqui do lado para ti. As amigas vieram apoiar. Ajudou o apoio das amigas? Ajudou. Eu vi elas ali quando eu estava nadando. Eu dei uma olhada nela. Daí foi bom. E o primeiro campeão da natação, é claro, vai falar aqui na tela da Ubra TV. Eu conversei com o Rafael Monticelli, que venceu a prova de 50 metros livre. Fala, Rafael. Então, Rafael, ganhando medalha aqui nos Jogos Luteranos, como é que foi a sensação de ganhar mais uma medalha? Ah, foi uma sensação incrível. Eu acho que os Jogos, além de ser um evento competitivo, também é um evento de integração entre escolas, né? E até entre países, até, né? Entre Uruguai e Argentina. E é uma sensação muito boa de poder representar meu colégio e ainda ganhar medalha. E como é que funciona a tua preparação fora daqui dos Jogos? Ah, é muita dedicação, treinar bastante, ralar muito. E tem que se puxar, né? É isso. Tem que ralar muito para vir aqui e ganhar medalha e dar resultado. E eu conversei também com a primeira campeã da natação, a atleta uruguaia do Colégio São Pablo, Vitória Riccone. Confira. Então, Vitória, qual que foi a sensação de ganhar mais uma medalha de ouro aqui nos Jogos Luteranos? É... É muito boa. Me sinto muito bem. Foi muito bom. Essa é a tua terceira medalha, né? Como é que é a tua preparação para os Jogos? Tu treina muito fora, Léo, no teu país, na tua escola? Eu treino por fora, mas porque eu gosto muito de nadar e treinar profissionalmente. Como você acompanhou, a fala da atleta uruguaia foi traduzida pela nossa colega Natália Sattler, para que você possa compreender melhor. Como você está vendo, a gente está ao vivo aqui do ginásio principal do Complexo Esportivo da Ubra. E a gente pode acompanhar lá no fundo os atletas uruguaios, os atletas argentinos. Eles estão comemorando a entrega de medalhas aqui no Complexo Esportivo da Ubra. Muita festa, muita alegria, muita torcida também. Mas agora a gente vai falar com o professor argentino, o professor que vai conversar com a gente aqui. O professor da Escola Oberar Misiones. O Roberto Sanabra que vai conversar aqui com a gente. Professor, vocês são ex-campeões dos Jogos, né? Qual que é a sensação de hoje? Qual que foi a avaliação deste dia aqui nos Jogos Internacionais Luteranos? Boa noite. Professor, vocês já são ex-campeões, como a gente falou. Vocês acreditam no sétimo título este ano? Hemos trabalhado para isso. Estamos muito conformes com tudo o que hemos logrado no ano. E isso é o fruto de um trabalho. Utilizando um portuñol, eu acredito que vamos pegar este campeonato. Muito obrigado, professor. Muita confiança dos argentinos aqui nos Jogos Internacionais Luteranos. E agora a gente vai conversar com a diretora da Rede de Escolas da Umbra, que está organizando os jogos. Boa noite, professora Núrfis. Mais um dia de sucesso nos jogos. Com tanta experiência que a senhora tem aqui nos jogos, cada edição é uma emoção diferente, né? Cada edição é uma emoção muito diferente, é muito especial. E este ano está sendo muito mais especial ainda, porque nós estamos na 25ª edição. Então toda a instituição Umbra, todos os setores, eles acompanham, eles nos auxiliam desde março deste ano para a elaboração para esses quatro dias serem um sucesso. Então, cursos de enfermagem, de educação física, de fisioterapia, todos eles estão junto conosco. Professora, amanhã tem mais atividades dos jogos. O que a gente pode esperar para amanhã? Bem, amanhã nós temos várias atividades. Do juvenil nós temos o handball, nós temos o vôlei, mas em especial nós também temos jogos para a mente. O que é isso? É uma competição de computação, informática, tecnologia. Então nós temos um stand no prédio 55 que vai ser somente para esse tipo de jogos. Mas também temos os jogos de mesa, tênis de mesa, que vai ser misto, que é um diferencial para que a gente possa ativar essa atividade. E os outros, todas as outras quadras também terão mais atividades. Muito obrigado, professora. Olha, a gente vai ficando por aqui dos Jogos Internacionais Luteranos, mas amanhã a gente vai trazer mais informações dessa grande festa e dessa alegria que está aqui, você está ouvindo no fundo da torcida. É um clima olímpico, mas eu também posso dizer, Bivis, que é um clima muito, mas muito copeiro. Eu volto amanhã com mais informações dos Jogos Internacionais Luteranos. Contigo, Bivis. Obrigado, Raí, o nosso repórter copeiro, o nosso repórter raiz que está acompanhando os Jogos Internacionais Luteranos. Toda cobertura você confere aqui no Conexão RS.